Pode olhar Pode olhar É que essa paz que eu tô vivendo agora Nem você, nem ninguém vai tirar Pode olhar Mas olha Ver de perto quem você deixou Pode olhar Olha Essa boca que você beijou Você não vai beijar mais Vai ficar só na vontade Quando vê quem machuca mais Se sou eu ou a saudade Você não vai me beijar nunca mais Acabou o amor Meu corpo no seu já não dá mais calor A luz do seu olhar no meu já se apagou Já se apagou Meu corpo no seu já não dá mais calor A luz do seu olhar no meu já se apagou Você não vai beijar mais Não tem chance eu não volto atrás Essa boca você não beija mais Não tem chance eu não volto atrás Essa boca lá na prada Ele não beija nunca mais Solange Almeida Solange Almeida E na mira deu ruim Deu ruim pro boy Essa boca que você beijou Você não vai beijar mais Vai ficar só na vontade Quando vê quem machuca mais Sou eu ou a saudade Você não vai beijar nunca mais Acabou o amor Acabou o amor Meu corpo no seu já não dá mais calor A luz do seu olhar no meu já se apagou Já se apagou Meu corpo no seu já não dá mais calor A luz do seu olhar no meu já se apagou Você não vai beijar nunca mais Você não vai beijar mais Não tem chance eu não volto atrás Essa boca você não beija mais Não tem chance eu não volto atrás Essa boca você não beija mais Sabe aquele brilho que existia em nós dois Já virou escuridão Você se tornou o eclipse do meu coração Eclipse do meu coração Eclipse do meu coração Eclipse do meu coração Eclipse do meu coração